Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió Vem fazer pra fazer a minha Pziella Vem dormir瓶, materials é um dia de sol, alegria de tudo Vem musterir para você Vem ficar para mim só Vem Ughث há pra mim Do não um dia de sol, por um dia de항 Riz Há ali na papa, o que é isso? A papa vale e eu vi o pé Eu quero falar que o dia não é em dia, em dia de bairro, não é? Ai, eu não me amo Ele vai ter uma coisa que eu não me ensinarei Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu dever de verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, Vem fazer armazão. Hoje é um dia de sol, alegria de sol. Vem magro, alegria de sol, alegria de sol, alegria de sol. Vem magro, alegria de sol, alegria de sol, alegria de sol. No, 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 no. No, 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 no. Não há mais um barato de tudo aqui? Ok, sim. Ok, obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou virar uma série aí. Vamos passar de tudo aqui. Cuei o que eu sinto aqui na cidade de Makeover. Um abraço. Um abraço. Unsura. Um abraço. Um abraço. Um abraço para falar. Um abraço. 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 mas não problema no lugar não é só isso, e um só um português comprar um 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 pouco um pouco um pouco um B80 um B80 um 20 watts um 20 watts um 20 watts um 20 watts um um . 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